Salve, salve galera e curte o meu canal, aqui é o CobraGames Brasil, então vamos continuar aqui o nosso modo história de Splatoon 1, rapaziada, sem mais delongas, bastante like, bastante comentário, e vamos que vamos aqui, compartilha os vídeos aí, rapaziada, comentem bastante, e vamos aqui continuar o nosso modo história, velho. Mano, a gente já foi nesse aqui não, velho? Cara, eu tenho uma impressão que a gente já foi nesse aqui, hein? Foi não? Ele é bem parecido com o que a gente já foi, né não? Velho, a gente já foi nesse, mano. Com a certeza, mano. Se a gente não foi, ele é bem parecido com o que a gente já foi, velho. Deixa eu jogar uma coisa pra trás, não. A gente já foi nesse, mano. O jogo não salvou, então, mas ele já foi nesse, velho, eu acho. Ok. O que eu tô fazendo, velho? Vai, 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 vai. Boa, boa. Boa, boa. Aê. Tô me indo bem, por enquanto. Por enquanto, tamo indo bem. Coisa pra cá? Não. Não. Tamo indo bem, tamo indo bem. A fase é muito grande, velho, muito grande, mano. Tô com a armadura. Tô com a armadura. Perdeu, playboy. Ah, é. Tive ele de surpresa, surpresa. Calma, vamos esperar eles. Caramba, mano. Calma, deixa ele virar. Muita hora nessa calma, tô escondido aqui. Não, não é possível que você me vira, mano. Boa. Conseguimos. Caramba, que difícil, mano. Isso aqui é o quê? Pra recarregar? É, pra recarregar. Deixa eu ir bem aí na pontinha. Pra tentar arriscar aqui, ó. Vou encher. Tá. Mano, que difícil, velho. Mano, aqui vai dar muito ruim, velho. Tô sentindo, mano. Aqui vai dar muito ruim, mano. Derrota, derrota, derrota. Boa. Mano. Mano. Calma, 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 calma. Muita hora nessa calma. Boa. 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 Uma já foi. Cadê a outra? Derrota, derrota. Boa. Vou proteger aqui atrás. Calma. Boa. Caramba, tá me tirando, velho. Aqui é nóis. Mano, não acaba não essa fase? Ah, acabou agora. Caramba, que fase difícil, rapaziada. Você tá maluco, velho. Opa, que difícil, mano. Mas beleza, vamos lá. Boa. E agora? E agora, pra gente achar a próxima, velho. Opa, achamos. Achamos mais uma, então vamos nela. Rapaziada, tá difícil demais, velho. Isso é louco, mano. Eita, velho. Tô até vendo, mano. Mano, aqueles ali a laser ali é embaçado, velho. De novo, mano. Esses tornados, velho. É muito difícil, mano. Esses tornados, velho. Esses tornados, velho. Boa. Sai daí. Ai, sai daí. Mano, é muito difícil, velho. Não dá pra me pegar ali agora. Tem que vazar. Vamos vim pra esse lado aqui, ver o que tem pra cá. Vamos lá. Sai. Ai. Mano, perdi. Perdi ainda não. Temos aqui. Agora sim, eu perdi. Perdi não. Opa. Vou recarregar. Consegui pegar o... Uma armadura. E vamos pegar aquele mapa ali agora, hein. Tem que ir lá pro outro lado, velho. Ai, sai daí. Vamos lá. Agora sim deu ruim. Dei muita sorte, mano. Dá pra ver que eu consegui pegar a armadura, velho. Sobe. Vamos vazar daqui, mano. Vamos vazar daqui. Tá muito perigoso. Me carrega. Vazendo aí. Boa. Agora ferrou. Agora é mais... É, de novo com outro chefe, velho. Ai, 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 ai. Risca todo. Esqueci disso. Sai daí, sai daí. Ai, ai, ai. Mano, tá difícil demais, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Caramba, que difícil, mano. Vai, vai, vai. Boa Ufa, conseguimos, velho Destruí ele Que difícil, mano Velho, que difícil, mano Caramba Rapaziada, tá complicado, velho O jogo tá ficando cada vez mais difícil, mano Você tá maluco, mano E agora? Agora a gente tem que achar mais uma fase, velho Tá difícil aqui as coisas Eita, que legal essa tela, ó Toda colorida, mano Toda dinâmica Ops Vejam, já foi Deve ter mais É, não tem não Vamos subir Como que a gente vai subir ali? Deixa eu pensar Ah Ah, interessante 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 Vamos carregar aqui Mano, pra gente vai ser difícil essa aqui, velho Caramba, é incrível, mano Ah, mas é Ai, deu ruim Deu ruim Derrota, derrota Boa Boa Aê Caramba Tá me tirando, velho Que é nóis, mano Boa Nada Opa Esse sobe, né Nossa Que sorte Nossa, o bagulho tá se moldando todo, mano Calma Muita hora nessa Calma É só subir agora Caramba, mano O bagulho vai se moldando todinho, mano Derrota, derrota Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim, velho Na moral Vai dar muito ruim Vamos carregar aqui Vou carregar aqui Tem que subir Tem que subir Calma Calma Ali no meio Onde eu morri, ó Tem que ficar ligeiro Boa Caramba, mano Só tem uma vida, velho Só tô com uma vida, mano Espero ganhar mais vida, velho Ganhei mais uma Derrota, derrota O que é aquilo, velho? Ai, caramba Que sorte, mano Boa, boa, boa Mais um Não Calma Derrota, derrota Boa Joguei um pra fora Ha, ha, ha Dançou Vacilão Vou recuperar aqui Me carrega Me carrega Ok Vai dar ruim Tô sentindo que tá aqui Vai dar ruim Derrota Derrota, derrota Derrota Boa, boa Pula Não deixa ele ver a gente Calma Boa, vacilão Recarrega Mano Isso aqui vai ser difícil, hein Velho Agora Calma Vamos subir aqui de novo Não sei onde é Onde é Ah, é aqui, velho Eu tenho que subir Por cima desse Aê, usei Ufa É, rapaziada Cada vez mais complicado Mais difícil, velho Conseguimos Ufa Depois de muito sufoco Velho Conseguimos Boa Opa Habilitamos ali, ó Mas onde que é ele, velho Não sei onde ele é Tô encerrando o vídeo por aqui, rapaziada Bastante like Bastante comentário Até o próximo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau, tchau 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 Tchau.